Música Quarta-feira de duas transmissões ao vivo e com imagens aqui na FluTV. Anota aí, a bola começa a rolar logo às 10 da manhã com o Fla-Flu pelo Carioca Sub-17 em Xerém. Uma vitória no clássico adiado da oitava rodada coloca o Fluminense na liderança da Taça Guanabara. Nesses dois dias de treino buscamos recuperar os meninos, porque a gente vem de um jogo pesado contra o Vasco. Um jogo que foi um clássico, foi bem disputado, conseguimos a vitória. E agora a gente vai forte amanhã, já preparados para tentar buscar esse primeiro lugar e sair daqui com resultado positivo. Os meninos estão focados, estão conscientes do que devem fazer em campo e agora é só aguardar o momento do jogo. Depois, às três da tarde, as Guerreiras de Xerém recebem o Serra Macaense em Laranjeiras pela quinta rodada do Carioca Adulto. Até aqui, o time marcou 20 gols, não sofreu nenhum e tem 100% de aproveitamento. A expectativa é muito grande, é o primeiro jogo na Laranjeiras e espero que o nosso time consiga fazer o mesmo jogo que fizemos aqui, que foi muito bom e que possamos ser muito felizes e voltar com os três pontos. E uma informação importante para encerrar esse momento tricolor. Os ingressos para o Fla-Flu 435 no Maracanã começaram a ser vendidos nesta terça. Você, Tricolor, fica por dentro de tudo para ir a esse jogão no nosso site e nas nossas redes sociais. A carga total é de 20 mil ingressos. A carga total é de 20 mil ingressos.